E a Vigilância Epidemiológica de Prudente confirmou o quarto caso de febre chikungunha este ano na cidade. Repórter Rubens Nakato, ao vivo de Prudente, tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Me fala uma coisa, essa pessoa, esse paciente que teve o caso, morava ou mora em qual região da cidade? Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. Olha, essa pessoa é moradora aqui da zona sul da cidade, mora naquele condomínio de alto padrão. É uma mulher de 36 anos que foi diagnosticada com chikungunha ainda essa semana. E esse diagnóstico, Casa Grande, é feito inicialmente pelos sintomas caracterizados por febre alta repentina e também dores intensas nas articulações e nos músculos. Lá dentro do condomínio, onde não foi permitida a nossa entrada, agentes da Vigilância já começaram o trabalho de bloqueio e está programada ainda a nebulização com veneno. Essa nebulização deve ser feita amanhã. Agora, a preocupação é grande, segundo a vigilância, por conta aí da infestação do mosquito Aedes aegypti, transmissor dessa doença e também da dengue. Nós temos dois tipos de vírus circulando, o da dengue e do chikungunha. Lembrando que é o mesmo mosquito que transmite. E o agente, no momento da visita, ele está encontrando muito foco aí dentro da casa do morador. Então, é essa a nossa preocupação. Por isso, nós estamos já intensificando as nossas ações e já elaborando outras ainda para a chegada do verão. E olha, desses quatro casos, três são autóctones e um importado. Mas todos eles têm uma coisa em comum, viu? Todas essas pessoas moram em condomínios de alto padrão. Segundo a vigilância, nesses locais foram identificadas várias casas para aluguel, ou seja, que estão fechadas, mas que têm piscina e plantas que servem de criadouro para o mosquito. A vigilância reforça ainda o cuidado e pede para que a população não baixe a guarda. A gente teve aí um ano com poucos casos. Isso dá aquela sensação de que está tudo bem, mas não é bem por aí, né? É preciso manter os cuidados aí, manter os quintais e também o interior das casas limpos e livres de qualquer recipiente que possa servir de criador, que acumule água, né? A gente sabe, ninguém quer pegar uma doença como chikungunya com dengue, mas para isso é preciso que todo mundo tenha consciência e colabore. Casa grande. Inclusive, Nakato, síndicos de condomínios como esse que você está em frente e também moradores vizinhos, aí os donos dos imóveis que estão fechados. De nada adianta deixar uma casa para alugar lá e o abandono todo. Tem que realmente monitorar para evitar aí a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Obrigado pela participação. Bom trabalho para você dessa quinta-feira. Obrigado.